Eu quero o ursão da... Ah! Beleza! Ótimo! Pelo menos um dos propósitos do vídeo foi concluído. Falei, rapaziada! Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui nesse canal, meus manos. E se você caiu aqui já de paraquedas e é a sua primeira vez, meu mano, já se inscreve, né? Aquele ritualzinho padrão de sempre, beleza? Deixa o likezão aí também pra você impulsionar o vídeo. E sim, mano, é isso mesmo que vocês viram aí no título do vídeo, tá bom? Então, tô aqui com 12 mil gemas, 500 fichas e, mano, hoje eu não aceito nada menos do que, no mínimo, duas skins especiais, mano. No mínimo, porque, velho, quem acompanha aí já sabe, eu já gastei mais de 15 mil gemas e eu só peguei uma skin especial. Só que foi na minha conta lá no emulador, mano. E agora todo mundo sabe que eu jogo aqui na Steam e eu não tenho nada de skin especial aqui. Minha conta tá bem cansadinha, eu nem tenho todas as skins do jogo, então vamos tá tentando pegar tudo. Na verdade, tô com bastante skin sim, mas ainda falta bastante. Mas enfim, mano, então por favor, deixa seu likezão aí, velho, pra você dar aquela moral, beleza? E já vamos começar aqui, ó, vamos devagarinho, né? Porque senão, não sei se tá ligado que o bicho pega, né? Vamos começar aqui, ó. Vamos começar, vamos começar forte já. Vamos começar, vamos dar um giro de... Vamos dar um giro de 20. Vamos dar um girão de 20 aqui, ó. Ixi, o que que é isso, velho? Reconectando na partida? Reconectando na partida, jogo, pelo amor de Deus. Ah, legal. Legal. Eita. Valeu, Istanbul Guys. Obrigado, mano. Obrigado mesmo, velho. Sacou ali as gemas. Ganhei algumas fichas, né? Nossa. Será que não ganhou algo? Vamos ver. Ganhou nada, velho. Não é possível, mano. Já começamos bem, mano. Deixa eu ver aqui se eu vou lembrar de ter ganhado alguma skin aqui. Mas, mano, muito difícil, rapaziada. Muito difícil. Com certeza veio muita skin... Mano, acho que bugou, velho. Repetiu bastante. Beleza, eu vou girar mais um desse aqui. Aí, agora apareceu. Vamos ver aqui o que que vem, mano. Ó, só vamos. Fichinha. Fichinha top. É ficha mesmo que a gente quer, né? E, mano, vamos ver, né, mano. Rapaziada, cruza os dedos aí, por favor, mano. Bora. Ó, lendariazinha que eu não tinha. Mano, quero muito ganhar pelo menos o dragão, tá? E de preferência o Dinamitron, né, mano? Dragãozinho e Dinamitron, mano. Se não vier, velho. Mano, eu acho que se não vier, esse vídeo vai ser o último vídeo de gastando gemas, mano. Porque eu não aguento mais não, chat. Não aguento. Muito roubado, velho. Bom, beleza. Veio tudo duplicado praticamente aqui, né? Até porque aqui é raro ou acima. E raro eu já tenho a maioria, né? Então eu vou dar um girão aqui, ó. Eu vou pegar 20 desse daqui. Ah, está 1100 porque eu de novo dei aquele bug ali. Mas beleza, agora foi. Porque tem essas skinzinhas comunzinhas. Nossa, veio até épica. Eu não tenho. Nossa, veio lendária. Eita. Essas skinzinhas comunzinhas aí em comum eu não tenho. Eu tenho muito pouco. Bora ver. Ah, ó, porcão. Épico, velho. Nadador. Eu quero aquele arqueirinho, rapaziada. Quero arqueirinho vermelho. Eu acho o arqueirinho vermelho muito bonitinho, velho. Não tenho ele. Tentar pegar ele também. Nossa, está até embaçando minhas vistas, velho. Que doideira. Tô ficando até tonto. Está duplicando bastante. Olha, veio bastante épico, velho. Caramba, eu acho que eu vou girar naquele ali, rapaziada. Olha, porque duplicou bastante. Nossa, eu vou girar naquele ali que está compensando muito. É praticamente metade do preço. Vamos de 10 em 10, rapaziada. Que está embaçando muito minhas vistas, velho. Está muito rápido. Olha. Beleza, ali é bonitinho. Esse é feio. Eu quero pelo menos o arqueirinho vermelhinho, mano. Robin Hood vermelhinho, mano. Robin Hood vermelhinho. Bora, bora. Quero Robin Hood vermelhinho, mano. Não, sai para lá. Robin Hood azulzinho, beleza. Esse é bonitinho também. Mano, eu quero o Robin Hood vermelhito, beleza. Vamos aqui. Vamos dar de 10 em 10 aqui, ó. Ah, esse reconectando está de brincadeira. Esse jogo hoje está muito ruim, rapaziada. Muito ruim, muito ruim. Esse jogo está muito esquisito hoje, velho. Olha o arqueiro em verde eu não tinha também. Nossa, eu não tinha nenhum arqueiro. Que faia. Bora, eu quero o vermelhinho, mano. O vermelhinho é mais bonitinho. Prisioneiro, cabeçona de lata. Ah, menininha aqui, nada ali. Ué, eu achei que eu já tinha ela e não tinha, não. Vou dar mais um aqui, ó. Vou dar mais um de 10, beleza. Bora ver. Ó, bonezinho do McDonald's. Chef Linguine vermelhão. Palma, em das minas. Mineiro do Clash Royale. Cabeça de balde. TT Rosa já temos. Mineiro de novo, só que dessa vez está full. Ó. O Bolsonaro ali, o Cabeça de Latão de novo. O Popeye. O que mais? Harry Potter da roupa verde. Beleza. Vamos dar mais um aqui. De 10, beleza. Bora ver aqui. Ó, veio uma época que eu não tinha. Beleza. É bom que pelo menos depois, na hora que for trocar a ficha, ela duplica. Ó, rarozinho duplicou. Ó, meu avô. Ó, belezinha. Policialzinho. Ó, essa é daorinha. Eu queria o carinha do terno preto, mano. O carinha do terno preto é daorinha também, hein, mano. Bora, Dalio. Eita. Belezinha. Vamos mais 10 aqui. Vai, mais 10. Eu quero o arqueirinho vermelho, mano. Cadê o arqueirinho vermelho? Bora. Eixi, Indiana Jones. Vixe, Harry Potter de novo. Hum, CR7 da Deep Web. Vixe. Peter Pan. Fei. Pandão. Pá, meu avô. De novo esse Fei? Ali, eu quero o terno preto, pô. Dá o terno preto pra mim, jogo. Bom, vamos aqui, velho. Mais 10zinho, mais 10zinho, mais 10zinho. Tá, Hermione. Ah, enfermeiro ali do postinho de saúde. O Xing Ling ali da esquina, que vem de película. De novo o terninho verde. Isso é muito Fei. Terninho branco é Fei também. Eu quero o terninho preto, velho. Eu queria o terninho preto, veio todos menos o preto. Eu queria o arqueirinho vermelho, veio todos menos o vermelho. Como assim, né, mano? Bora. Me dá o arqueirinho vermelho aí e o terninho preto, pô. Bora, jogo. Dá o arqueirinho aí. Oh, mano. Quero o arqueiro vermelho. Terninho preto, mano. Não é possível. O Harry Potter ali que nós não tinha, mano. Outra enfermeira. É muita enfermeira, velho. Vou mais 10. Eu sou teimoso, velho. Eu sou teimoso. Vou pôr 10, velho. Vai, 10, 10. 15 é muito. Bora. Agora vai vir. Tô sentindo que agora vai vir, mano. Ó, belezinha. Tá, patati. Tá, xerifão. Cabeça de balde. Ixi, Lionel Messi. Ixi. Eu já ganhei umas 4 dessa menina aqui. Nada, velho. E não duplica. Aê, terninho preto. Arqueirinho vermelho agora. Beleza. Agora falta... Dessa skinzinha fubanga, falta só o arqueirinho vermelho. Bora. Hermione. Beleza. Fubanguinha também. Engeninha. Ó, não tinha o Rui. Rominha duplicou excelentemente. Beleza. Tá bom. Tá ruim. Tá bom. Tá ruim. Ei, vovô. Mano, será que eu peguei o arqueirinho vermelho? Não vi? Deixa eu ver, mano. Só pra garantir, né, rapaziada? Ele é verde, né? Ó, eu tô com... Esse é o verdinho. Ele é da raridade incomum, né? Não, não peguei não. Tem o verdinho. Tem o azulzinho. É, eu não peguei ele não, mano. Putz. Ah, é só ver aqui embaixo, né? Só ver aqui embaixo. Nossa, tem muita skin pra desbloquear ainda, rapaziada. Nossa, tem muita skin pra desbloquear, velho. Bora, vou tacar ali mais. Ó, vou tacar mais 10 aqui. Bora. Eu quero o arqueirinho vermelho, mano. Quem confia, rapaziada? Quem confia? Nossa, é a maior abertura de gemas do... Ai, quase caiu ele. É a maior abertura de gemas do StumbleGuys do YouTube, tá? Pelo menos do YouTube brasileiro. Eu tenho certeza que é. Ó, duplicou o azul. Eu quero vermelhinho, mano. Por favor. Ó o tubarãozinho ali. Não tinha. Duplicou. Galinha tudo duplicada. Mano, eu quero esse arqueirinho vermelho, mano. Eu vou usar ele muito? Não, mas eu quero ter. Às vezes eu vou usar. Uma hora ou outra que eu quiser usar, eu vou usar. Ele passou por ali, ó. Boxeador é daorinha também. Mas, mano, eu quero você, arqueirinho, Robin Hood. Eu gostava muito do Robin Hood quando eu era criança, rapaziada. Bora, Robin Hood vermelhinho. Não, não é bombeiro não, velho. Ah, eu não vou pegar, mano. Bom, pelo menos se eu não tiver sorte pra pegar a skin que eu quero dessas fubanguinhas, talvez eu tenha sorte pra pegar o que eu quero lá nas outras skins, né? Quem sabe, mano. Vou tentar dar um de 800 aqui agora. Vamos ver se vem, mano. Porque eu tenho que guardar gemas pra inscrição de torneio, essas coisas. Agora eu acho que vai, hein, rapaziada. Agora vai, mano. Só confiar. Vai, confia. Piratinha que eu não tinha. Xing Ling duplicado. Rei duplicado. Nadadora. Não tinha esse panda, velho. Ah, mano, arqueirinho, mano. Arqueirinho vermelhinho, de boinha mesmo. Não vai vir, chat. Ê, não veio, mano. Que difícil, cara. Que dificuldade. Bom, vamos aqui pra coisa boa agora, então, né? Bora meter macho, mano. Vamos arregaçar aqui, rapaziada. Vamos dar um de 350 já. O 10zão. O Dinamitron já apareceu ali. Meio que quis vir, quis não quis. Ó, Stumblebot eu não tinha. Ah, beleza. Vamos ver o que vai ser, hein. Ó, tá. Já duplicou. Ui, o Dinamitron passou do lado, velho. Hum, beleza. Só bufeira. Já demos 10 giros. Vamos pra mais 10, beleza. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Eu quero ursão da Coca-Cola também, hein, mano. Ursão da Coca-Cola vai acabar vindo, mano. Porque é um dos poucos lendários que eu não tenho. Bora. Vem, vem. Uh, mano, nossa. O ruim é que tá passando... Ah, eu não tinha essa bufeira. Mano, o ruim é que passa tão rápido a animação quando a gente compra 10. É ruim, né, mano. Deixa eu comprar 5 pra ver. Ah, tem que comprar de 1 em 1 pra animação não ser muito rápida, velho. Essa animação rápida tá me embaçando todas as vistas, rapaziada. Ai, dragãozão, mano. Meu Deus, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou comprar 1. É, não. Tá embaçando a vista do mesmo jeito, velho. Nossa, mano. A gente deu 20 giros já, tá? 25, aliás, né? Vamos pra mais 10. São 35 giros. Olha o dinamitron ali, mano. Meu Deus, cara. Que isso, mano. Fé, chat. Fé, 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 mano. Complicado, hein, mano. Tá complicado, hein, mano. Tamo indo pra 45 giros e nada, velho. Nada, nada. Ó, o dragãozinho passa, velho. Ele passa, mas ele não fica, mano. Não fica, rapaziada. Que isso, ó. Não tinha essa bufeira também. Eu quero o ursão da... Ah! Beleza. Ótimo. Pelo menos um dos propósitos do vídeo foi concluído. Pelo menos o dinamitron veio. Show. Topzera. Topzera. Gostei. Agora só falta vim o dragãozão, mano. Só falta vim o dragãozada agora. Vou até colocar o dinamitron lá pra ver se buga, velho. Vou colocar o dinamitronzada aqui, ó. Pra ver se buga total. E a gente consegue pegar lá o nosso dragão knight, velho. Bora. Eu confio, mano. Agora vem. Agora vem. Agora vai ter que vir, mano. Dezão. Dezão. Vem, vem, vem. Vem, 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 dragãozinho. Vem, dragãozinho. Vem, vem, vem. Olha o dragão em forma de dinossauro. Eu confio. Eu confio. Hum, cabeçona de balde. Isso, mano. Rapaziada, é muito difícil, velho. É muito difícil, já, rapaziada. Não vem. Não vem. Olha, passou o dinamitron de novo. Nossa, eu não tenho nem o... Olha o dragãozinho, mano. Passou do lado. Não, mano. Não, não. Vem, dragão. Ai, de novo, mano. Não faz isso não, jogo. Nossa, daqui a pouco acaba, velho. Vou ter que dar mais uns giros aqui, mano. Não dá pra dar dez. Vai ter que ser só cinco. Ah, bugou de novo. Aí, agora foi. Arqueirinho vermelho. O pai não. Ah, é, arqueirinho vermelho. Boa, mano. Pelo menos, mano, já pegamos quase tudo que a gente queria, velho. Já pegamos quase tudo que a gente queria. Vou botar o arqueirinho vermelho, mano. O arqueirinho vermelho vai me dar sorte. Fé, fé, fé. Confia. Vai me dar sorte, mano. Bora. Loja. É agora aqui, meus manos. Agora vai ter que ser de cinco em cinco, mano. E olhe lá. Vem, dragãozão. Vem. Uia, mano. Passou do lado de novo. De novo do lado de Gamitron. Ai, mano. É, chate. Não sei, hein, velho. Agora tem que ser de um em um. Ah, não. Dá pra tirar cinquinha aqui, ó. Bora ver. Dragão, 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 dragão. Mano, eu não peguei nenhum ursão da Coca-Cola que eu queria pegar, velho. Que isso? Agora é de um em um, chate. Quem que tá se reconectando toda hora? Eu acho que vai vir, hein. Quem confia, rapaziada, que vai vir nesse de um em um? Quem confia que vai vir nesse de um em um, mano? Ah, ursão da Coca-Cola. Podia vir ursão da Coca, mano. Ursão da Coca é daorinha. Só tem mais um giro, rapaziada. Esse e mais um. Ah, pelo menos... Ah, tá bom. Dragão. Tá perto, né? Pinguim e dragão é quase igual. É o último, chate. É o último, mano. Faz uma fé aí, velho. Faz uma fé aí, velho. Dragão, 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 dragão. Dragão, dragão. Ai, mano, não é possível. Vou tentar pegar mais 10 tokens aqui. Pera aí, rapaziada. Olha, agora quase que ele vem de novo. Beleza, duplicou. Último giro, chate. Vamos. Dragão, dragão. Dragão, 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 dragão. Dragão veio, dragão veio, dragão veio. Ah, mano, é isso, rapaziada. Bom, mano, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Eu, sinceramente, eu gostei, mas eu esperava mais, viu? Peguei só uma especial. Em compensação às outras badarosquinhas, eu peguei tudo. Mas, mano, sinceramente, do meu ponto de vista, eu não acho que compensa, tá? Essa brincadeira aí foram 12 mil gemas. Eu acho que foi aproximadamente 200 e poucos reais. Então, eu não aconselho, tá? Mas, se você tem mais sorte do que eu tenho, mete em marcha e me conta aí, comenta aí com quantos dias você conseguiu pegar a skin especial que você tem aí. Fechou? Tamo junto. Valeu, falou e eu fui.